Fala pessoal, nesse vídeo vamos esclarecer um assunto que assombra o marketing multinível sobre uma pessoa que fez um trabalho incrível no mercado, tem um histórico de ter ajudado e ter sido mentor de diversos líderes do mercado, inclusive treinou até mesmo o Blackpin da RinoD, um homem de bagagem, conhecedor do mercado, mas que por muitos foi julgado devido a fatos ainda não esclarecidos. Então fique com a gente, já deixa a picoca no ponto, se inscreve aí no canal e senta que lá vem história. Hoje mostraremos o que existe por trás da história de um homem que é considerado por muitos um dos principais mentores do mercado. Cresceu como muitos em nosso mercado, que veio de uma família simples, trabalhou como vendedor, ele vendia peixes na feira e depois vendeu planos de saúde e por fim se tornou empreendedor. E além de empreender no marketing multinível, esse homem também possui empresas que são um sucesso no segmento em que atuam no mercado tradicional. Certamente há muito com o que aprender com esse empresário. E estamos falando dele, Hélio Tatsu. Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Hélio Tatsu, sou empresário, palestrante, empreendedor e acima de tudo sou vendedor. O japonês que foi mentor daqueles que muitos hoje estão no topo da locomotiva do mercado, o grupo RinoD. E que também ajudou líderes de marketing de rede e também empresários de diversos segmentos com a sua experiência. Agora o News gostaria que você prestasse bastante atenção nos próximos minutos desse vídeo, pois certamente existe um ensinamento grandioso na história que iremos contar agora. Hélio Tatsu, cheio de esperança, decidiu fundar a HK Club, uma empresa de marketing multinível que viria para fomentar serviços e produtos no multinível. Chegou a contar com grandes líderes se conectando ao negócio. Mas algumas coisas mudaram recentemente em nosso mercado, como por exemplo, as empresas de criptomoedas que explodiram como uma nova onda. E o que um empreendedor de sucesso faz? Um empreendedor de sucesso que deseja garantir a sobrevivência da sua empresa precisa aproveitar as tendências do mercado. Olhe agora para seu smartphone. Pegue ele aí nas suas mãos e olhe para ele. É bem provável que o seu celular tenha apenas uma ou nenhuma tecla. Seu aparelho possivelmente possui a tela em formato touchscreen. Isso é fruto de uma tendência de mercado. As empresas de aparelhos de celular, que demoraram a aceitar ou recusaram essa tendência do mercado, enfraqueceram muito ou não existem mais. Hélio, mais que depressa, vendo a nova tendência, decidiu expandir seus negócios e também oferecer para seus empreendedores a modalidade de investimento. Daí, vendeu a HK Club para a Herb Crypto. Mas 10 dias após toda a rede da HK Club posicionada, a Herb Crypto simplesmente declinou da compra da HK Club. E Hélio se viu preso ao negócio. Não podendo abandonar aqueles que confiaram nessa transação, ele decidiu honrar e acreditou no seu potencial e mesmo tendo ganhos apenas como indicador e investidor, continuou no negócio com a sua rede. Então, a Herb Crypto, vendo que aquele era um homem que honraria com a sua palavra para com a equipe, decide armar um complor para tirá-lo do negócio, juntamente com toda a sua equipe. Sem saída, Hélio Tatsu decide reunir com seus líderes e partir para uma nova plataforma de criptoativos, mesmo correndo o risco de perder todo o investimento pessoal que ele fez na Herb Crypto. Mas amigos do Multinível News, sabe o que acontece no mundo dos negócios quando existe desonestidade e ganância? Tudo acaba. Hoje a Herb Crypto não está mais pagando seus empreendedores. E não importa se você é um empreendedor do marketing de rede ou empresário do mundo tradicional, jamais permita que a ganância suba para sua cabeça ou se permita ser desonesto com seus parceiros. Hélio foi traído. Mas hoje recomeça em uma nova plataforma, rodeado de líderes que vêm fazendo um trabalho incrível no mercado, como por exemplo Igor Guerreiro, William Lira, Edson Ayuso, Paulo Filho. E além disso, existem fortes rumores que lideranças insatisfeitas com suas empresas estariam migrando. E já chegaram nomes aqui no canal. Estamos falando de Felipe Rivello, grande líder que esse ano teve um grande resultado na Crescer Livre e foi duplo diamante da Rinode. Certamente, essa foi uma das maiores migrações no marketing de produtos, onde Rivello atingiu o nível de Red Diamond na migração da Rinode para Crescer Livre. A nova operação, cujo japonês Hélio Tatsu faz parte, já forma milionários. Temos Igor Guerreiro neste exemplo, que já fez mais de um milhão de reais na operação da empresa Goem. Existe uma forte onda de crescimento, de movimentação a favor da empresa Goem. E nós estamos de olho em tudo. E em breve, novas informações sobre a empresa e sobre essa grande nova operação de Tatsu devem ser mostradas aqui no canal. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho